Com as obras em andamento na rodovia Brigadeiro Faria Lima, fica mais perigoso o tráfico de automóveis. Segundo informações, o condutor do veículo Gol seguia no sentido Colômbia-Barretos, quando ao chegar próximo ao quilômetro 438, o veículo Palio, que estava no sentido Barretos-Colômbia, tentava realizar uma ultrapassagem e para não bater em uma carreta, o condutor do Gol desviou para sua esquerda, colidindo na lateral do Palio. O SAMU e o resgate do corpo de bombeiros compareceram ao local, mas somente o condutor do veículo Gol foi atendido e encaminhado ao pronto-socorro. Oswaldo estava atrás do veículo Palio e testemunhou o acidente. Eu vinha vendo sentido Barretos-Colômbia, que é o maior no sítio aqui na frente, aí ele vinha vindo normal na faixa dele, o outro abriu o podre, porque a carreta descendo, ele entrou na faixa contínua. Aí para não entrar na carreta de baixo, entrou de lado dele. Aí ele girou aqui na pista, subiu aqui, comeu o asfalto aqui, foi para lá em cima, aí eles caíram. Miguel, condutor do veículo Palio, conta outra versão do acidente. Eu vinha descendo na frente de uma carreta, o rapaz andando no meio da faixa, ele pegou no bico do meu carro e descia até aqui embaixo aqui, e ele entrou lá, depois da carreta, e a carreta passou devagarzinho aqui descendo. Segundo Miguel, a falta de sinalização na rodovia atrapalha muitos motoristas. Falta de sinalização, não tem faixa rodovia aqui, está um perigo danado essa rodovia aqui. A técnica de enfermagem do SAMU contou que o motorista foi atendido no local. O mesmo recusou atendimento, estava com apenas alguns cortes na orelha direita, porém mesmo assim ele recusou atendimento. Então foi realizado curativo, foi liberado no local, juntamente com ele tinham mais quatro vítimas, porém as quatro também vítimas aparentemente leves e não quiseram atendimento.